Ser selecionado para a semifinal é mais uma concretização de um sonho, que é poder continuar fazendo música. Então, sempre que eu puder continuar fazendo música, eu vou atrás. É uma realização muito grande na vida do músico, né? Você estar à frente de uma orquestra é uma coisa muito grande. Para um violonista também é um pouco mais especial, porque o violão por muito tempo foi excluído do ambiente de orquestra, né? E ocupar esse espaço, eu fico muito feliz de poder representar o meu instrumento na frente da orquestra. Sensacional. Eu levo em consideração bastante tudo o que as pessoas falam, né? Eu tento levar as críticas que eu recebo com muita consideração. E receber uma crítica boa, assim, falando que eu toquei bem, que eu fui expressivo, que eu consegui tocar o coração de alguém, para mim é maravilhoso. Os jurados, então, são pessoas tão respeitadas, né? É sensacional. Ele escolheu tocar o terceiro movimento do concerto para violão de Villa-Lobos. Com vocês, Bernardo Januzzi. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.